Jeep Compass Sport 2.0 Flex Tiger Shark, um dos SUVs mais vendidos do Brasil, vamos dar uma volta? Estamos aqui com Jeep Compass Sport com o belíssimo motor Tiger Shark 2.0, esse Jeep aqui ele é um carro bem importante na indústria brasileira hoje, foi o carro mais vendido da Jeep e ele ultrapassou as vendas do HR-V se tornou o SUV mais vendido do Brasil, com mais de 5 mil unidades aí, levando a Jeep no top 10 aí da marca, das marcas mais vendidas no Brasil, vende mais que Nissan e Citroën, por exemplo, então hoje em dia o Brasil é um mercado muito importante de SUV no mundo, tanto que esse Jeep aqui, o Jeep Compass, ele foi totalmente projetado nos Estados Unidos, mas ele é produzido aqui no Brasil, em Pernambuco, em Goiânia e o Brasil foi o país de estreia mundial desse carro, então para vocês verem que não é brincadeira não, hoje o Brasil absorve muito esse SUV médio né, vende muito, você vê muito na rua né. Hoje a Jeep ela pertence ao grupo FCA, Fiat Chrysler e é uma marca do grupo e a Jeep, para a gente Jeep né, J-I-P-E, o nome é um carro de uso off-road né, Jeep, o que é Jeep? Ah, é um carro que a gente usa na terra né, e esse som Jeep vem do inglês né, a gente portuguesou uma sigla americana, Jeep né, Jeep, em inglês quer dizer General Proposed, então é um carro para uso em qualquer situação e aí virou essa marca, o carro nasceu no esforço de guerra americana, na década de 30, eles precisavam de um carro que fosse pequeno para poder embarcar em grande quantidade e que levasse soldado, armamento e pudesse andar em qualquer terreno, por isso o Jeep, General Proposed. A Willys patenteou a marca em meados de 41 e hoje o grupo pertence aí ao grupo Fiat. Essa versão Sport, a partir de aqui do Jeep Compass, ela vai custar aí a partir de R$ 105,900, esse carro é uma versão 2017, agora para 2018 vai sofrer algumas atualizações. A bordo desse carro, você vê que você está bem no Jeep de verdade, ele remete muito a Cherokee, tanto por fora quanto por dentro né, e esse carro ele é o intermediário da marca hoje, aqui no Brasil, você tem o Renegade, o Compass e depois a Cherokee né. Ele tem soft touch em tudo, ele não é de plástico Durango, ele é tudo molinho, fofinho, o volante tem uma pegada muito boa, é bem gordinho e a posição de guiar é muito boa, lembra um pouquinho do Renegade, mas o para-brisa mais inclinado, você parece que está em um carro melhor, tá? A suspensão é muito boa para você andar em São Paulo, o carro é bem silencioso, até teve uma modificação um pouco da suspensão do diesel para flex, para essa versão aqui, então acho que até isso melhorou bastante esse rodar do carro e deixou o carro mais silencioso, o nível de ruído é bem baixo aqui nesse carro, você consegue, até o barulho da seta fica até alto, até esquisito, porque você escuta tudo muito bem aqui dentro do carro, você não escuta as coisas de fora, é bem legal isso para o carro, é bem confortável o carro, ele é gordinho né, ele é largo, tanto que o espaço traseiro dele ocupa, você consegue colocar três adutos, o espaço para os ombros é bom, a posição do assento é legal, a altura é muito legal também, você não fica tão mais alto que quem está na frente, isso é mais agradável para quem está viajando né, e aqui no motorista o banco é uma poltrona, é muito legal, o apoio de braço aqui do cotovelo na porta e o central são da mesma altura, então você fica em uma posição super boa, é muito agradável de guiar esse carro, é muito confortável, essa versão não tem o som bits e assim como não tem o ar digital, agora para 2018 o carro vai vir com o ar digital dual zone e já com a multimídia nova, essa multimídia que tem aqui, ela não chega a 5 polegadas, é pequena mas ela funciona muito bem tá, o legal desse carro que diferente de todos os outros, ele tem um computador de bordo grande de 3 polegadas e meia e você pode mexer nele, você pode mudar o jeito dele, é bem legal, aqui no computador de bordo são poucos carros né, você coloca ele dá até a pressão do pneu, é muito louco isso, temperatura, o volante traz todos os comandos básicos que a gente já conhece, assim como todo mexer a mídia, parte do telefone, bluetooth até o telefone, o piloto automático e o speed limiter, também é bacana, a gente andou na Suzuki Vitara outro dia e a Vitara também tem isso daqui, você seleciona uma velocidade máxima e o carro não ultrapassa aquela velocidade, é bacana para a gente usar no perímetro urbano isso aqui né, você vai fazendo uma marginal aí, bota 90 por hora, acelera que o carro não passa de 90, isso é bem, bem legal esse carro tá com um pacote de segurança, o kit de segurança que são os airbags né, então ele tem airbag duplo, airbag lateral de cortina de joelho, esse kit custa aí mais 3,200 e esse carro também tem opcional de um kit aí que vem protetor de cárter, para barro e um bad, custa 800 reais, não sei se precisa muito disso, mas a altura dele é boa do solo, o vão livre tá entre os melhores da categoria, protetor de cárter só para quem anda que nem louco aí, acho que não vai bater embaixo não, a altura do carro é muito boa, o ângulo de entrada e saída são ótimos também. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar né, é uma comparação com o Renegade né, o Renegade é meio irritante, o motor e câmbio dele né, eu quando eu dei no Renegade, eu dei na primeira leva lá no e-torque, quando já tinha esse câmbio, e meu, no Renegade você não sabe se tem torque, se não tem, é meio confuso, o carro não anda, é esquisito, e esse carro traz o mesmo câmbio, é um câmbio AI-5, de 6 marchas, só que com esse motor Tiger Shark 2.0, o negócio bacana desse motor Tiger Shark, ele tem um negócio que chama HCSS, e isso veio aqui para o Brasil né, nesse motor, é um sistema que ele tem uma resistência elétrica, e ele aquece o combustível para a partida 100% etanol, a frio, porque se fosse o preço e talvez a gasolina, isso não conseguisse, e aí isso elimina aquele tanque, aquele tanque extra, que tem muito carro que tem aquele tanque em gasolina para poder dar partida no carro né, então esse sistema aquece aí o combustível, você consegue usar só etanol e funcionar o carro a frio sem ter dor de cabeça aí. Ficou muito mais legal de andar, o consumo para mim ainda é ruim, o carro aí faz no etanol 5, 6 colitos, tudo bem que é um carro grande né, até pesado, pesa mais de 1.600 kg, mas ele podia ser um pouco, um pouco mais econômico né, fazer uns 8 aí pelo menos, sei lá, é meio irritante isso, eu não, hoje com todo o downsizing por aí, a gente andar num carro que faz 5 anos colitos, acho que é besteira né. Falando desse motor Tiger Shark, Tiger Shark, esse é um motor internacional da Jeep, ele é produzido no Brasil do México, e para vir para o Brasil e ser flex, para ter o etanol, ele passou por umas modificações aí, ele tem o cabeçote e o bloco de alumínio, e no etanol ele emprega 166 cavalos, tem 20,5 kg de torque, e ele teve algumas modificações aí na admissão, a correia é com nylon para ficar mais leve, mais silencioso, a corrente tem os dentes invertidos também para ser mais silencioso o carro, e tentar consumir menos né, vai ter uma atualização de 2018 que o carro vai ter agora start-stop, e a Jeep diz que isso vai trazer 11% de economia aí para o carro, então vai melhorar, isso é legal, muito bacana. Um dado interessante que eu estudei aí durante esses dias para poder apresentar esse carro, é o número de vendas né, que é muito impressionante né, a gente tem hoje no Brasil, a GM é o número 1 do mercado, vende aí mais de 17% dos carros, em segundo a Fiat, e se a gente colocar esses números para os modelos em si, o carro que mais vende no Brasil é o Onix, em segundo a HB20 e em terceiro a Renault Sandero, e agora no mês de julho de 2017, o Jeep Compass passou o Honda HR-V, é o décimo mais vendido, em décimo primeiro é o HR-V e na frente de Volkswagen Fox, Toyota Etios e Hyundai Toyota Etios lá é Creta, então cara, é um carro de 100 mil que vende muito mais que o Toyota Etios por exemplo, é muito louco isso né, hoje o Jeep Compass ele tem alguns concorrentes bem interessantes no mercado nacional, entre eles a IKEA Sportage e Hyundai ix35, e esse carro aqui ele é novíssimo, aqui Sportage também né, mudou agora, mas o ix que era um carro que vendia para caramba né, passou por um facelift aí o carro deu uma mudada, mas é avassalador assim, o que vende muito mais de Jeep Compass do que esses outros carros né, não aparece nem no top 20 da lista dos mais vendidos aí, esses carros, o Sportage ele vem um pouquinho mais caro aí, 115 mil e a ix parte próximo dos 100 mil também, mas o que vende de Jeep Compass é bizarro né, mesmo gastando aquele grado de gasolina, vende muito mais, é que o carro é muito bom de guiar, bem legal viu, uma ótima opção. E é isso aí galera, valeu mais um videozinho aí para o Inside Cars com esse Jeep Compass Sport, espero que tenham gostado, se quiser ver um carro aí que a gente testa no canal, deixa o comentário e não se esqueçam de se inscrever no canal, muito importante isso, você recebe um e-mail aí, quando a gente lança um vídeo, tá bom? Curte, compartilha e até mais, valeu Romeu, valeu! Eu queria deixar aqui para o pessoal, pessoal da Romeu, ele favorece meu físico, camiseta, manda umas um GG aí caramba, tá meio apertado aqui, velho! E acoplado a ele tem uma ótima caixa de câmbio mexicana, não é mexicano, o motor é mexicano, você tá com problema Dudu!